Já estamos carecas de saber que a Nintendo, quando é pra derrubar um jogo, ela não pensa duas vezes. E dessa vez até que ela tá meio certa em derrubar um fangame, um projeto não oficial, que usava recursos aí do Super Mario para promover uma plataforma de jogo baseada em NFT. Logicamente, isso atraiu aí a atenção da Nintendo. E não é novidade pra ninguém que logo os seus advogados, é pior que o Saul Goodman, eles já entraram aí com as ações pra derrubar o jogo. Vou te contar um pouco mais dessa história aí, desse jogo do Mario NFT, que é um... basicamente é aqueles jogos que você tem que jogar pra ganhar dinheiro. E esse esquema, basicamente de criptomoeda, ele era gerenciado pela plataforma conhecida, né, por uma criptomoeda conhecida aí como One Up Platform, e estava sendo preparado aí para o lançamento desse ano. Dando aos usuários a chance de participar aí de um jogo no estilo Battle Royale, onde os jogadores poderiam apostar em partidas para ganhar NFT, que basicamente é um tipo de arquivo que você consegue, né, basicamente um arquivo digital, são tipo imagens, JPEG que a galera utiliza. E esse arquivo digital, você consegue estar vendendo ele, assim que você ganha, para outras pessoas interessadas. É como se fosse arte, basicamente, né, só existe uma no mundo, e aí você tem que... você consegue vender por... uma grana até que boa. O grande problema é que, segundo algumas pessoas, o processo pra você estar adquirindo esses arquivos NFT, eles prejudicam muito o meio ambiente, né, por conta da emissão de carbono, por conta da geração de energia excessiva. As pessoas vão ficar jogando o dia todo no PC, então isso tem o consumo de energia e vai gerar mais gastos, vai gerar mais carbono para a natureza. Não tem... eu pelo menos não vi artigos científicos relacionando o NFT com o aumento da emissão de carbono. Se alguém souber aí, por favor, deixe aí o seu comentário, porque ele é muito importante. Em teoria, os jogadores, eles ganhariam esse NFT ao apostar em partidas de um jogo de plataforma multiplayer, e em seguida competir para vencer. Um beta foi até lançado no início desse mês, né, na verdade no início do mês passado, de outubro, e as pessoas, eles poderiam, né, estar participando. E, no caso, a empresa, a OneUp, ela cometeu o erro aí de colocar um tweet com a filmagem do jogo na semana passada, foi geralmente na semana do dia 23, e então chamou a atenção de vários fãs do Mario, porque basicamente é uma cópia descarada do Mario, né, então a galera começou a marcar em peso todos os perfis da Nintendo, da América, do Japão, da Tailândia, chegou de alguma forma a Nintendo, e eles vão adotar as medidas cabíveis para remover o jogo que está utilizando uma de suas propriedades intelectuais. A Nintendo já derrubou dezenas, mais de dezenas, né, centenas de fã-games do Mario, de Zelda, de Pokémon, recentemente derrubou uma de Metroid, que era muito bom, era um jogo refeito totalmente do zero, né, na mesma história dos Metroid Prime, e a Nintendo foi lá e derrubou, o projeto nem chegou a ser concluído. Esse do Mario NFT, o Mario ganhe, né, jogue para ganhar, também vai ser derrubado. E ela já começou a fazer suas práticas derrubando vídeos relacionados aí ao projeto no YouTube, Então, se você procurar no YouTube, aí você praticamente não vai achar muitos vídeos relevantes desse jogo. O esquema do Mario NFT, ele não poderia ter sido alvo de tantas polêmicas, ou até mesmo chegar nas mãos da Nintendo, se a empresa não tivesse também, além de pegado os sprites do Mario, roubado outros artistas também, né, como sprites de tela inicial, de cenários e várias outras coisas. O projeto já começou ruim, né, utilizando a propriedade da Nintendo, e é só a ladeira abaixo, utilizando também propriedades intelectuais de outras pessoas, de outros artistas nesse jogo. E partes do jogo em si também pareciam muito com um outro jogo de fangame, né, que existia, do Mario Royale, que precedeu aí o jogo do Super Mario Bros. 35 Battle Royale, da própria Nintendo. Então, esse Mario Battle Royale foi lançado, se não se não me engano, no ano passado, e a galera fez um fangame com base nesse jogo do Mario Royale, que o Mario Royale foi utilizado nesse jogo do Mario NFT. Pra você ver como que tá o nível aí de fangame pra galera que, esses desenvolvedores, né, que utilizam de personagens amplamente conhecidos na mídia e nos games, pra tá chamando mais público pra eles, e de alguma forma tá lucrando. As plataformas de NFT, galera, tá sendo uma febre, principalmente nos últimos 5, 6 meses aí, muita gente ganhando dinheiro, mas também tem muita coisa errada nisso tudo. E aí, esse jogo do Mario NFT deve cair aí a qualquer momento, né, questão de tempo, a empresa, ela até se pronunciou, né, no próprio Telegram, então, eles têm um grupo no Telegram, falaram que estavam de acordo com as ideias dele, e não era, tipo, eles estavam na legalidade, basicamente, com todas as afirmações que eles deram. Só que a questão é, beleza, você tá na propriedade, mas, cara, no momento que eles utilizaram a fase do Mario, com o Mario em si, tipo, a galera utilizando o Mario pra apostar em esquemas de NFT pra obter dinheiro, a Nintendo não vai gostar nada. Ela já derruba jogo de fãs que não ganha um centavo. Imagina de empresa, que é empresa relativamente grande, gerando lucro com os personagens da Nintendo. Então, questão de horas, minutos, segundos aí, pra esse jogo cair. Mais um aí da Nintendo. Mas fica aí, de aviso pra vocês, né, caso vocês queriam, tá testando o Mario pra ganhar dinheiro. Pode ir tirando o cavalinho da chuva, que pelo menos não vai ser esse jogo, ou pelo menos no momento, né, como ele tá sendo conhecido agora. Deixa aí seu comentário o que é que você tá achando disso tudo. Vamos debater e trocar ideias a respeito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like e nos vemos no próximo. Forte abraço, valeu, falou!